Música Foi assinada nesta quinta-feira pelo governador do estado no Palácio Peratini a lista de promoções da Polícia Civil Serão promovidos ao todo 510 servidores, sendo 46 delegados As promoções são por antiguidade e merecimento Esses operadores que são na verdade operadores dos direitos humanos porque todo o policial ele é na verdade um agente de direitos humanos Sinta-se também ele que coloca em risco a sua vida diariamente na defesa dos cidadãos e das cidadãs das vidas dos cidadãos e das cidadãs reconhecidos pelo governo, pela promoção que faz dentro da carreira carreira que diga-se por sinal, iniciou-se por concurso público A atual gestão estadual vem se empenhando para manter os cronogramas de promoção em dia No mínimo motivacional, já que a carreira se estrutura em classes e sempre em abril, novembro e dezembro de cada ano são feitas as promoções por merecimento, por antiguidade e é uma motivação para o servidor, uma ascensão na carreira Música